As vezes a minha cabeça Parece faltar para fruto Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida Doido querendo você Vem dizer que eu sou seu